Na sexta-feira aconteceu o encerramento da terceira edição do South Summit Brasil em Porto Alegre. E os resultados deste ano foram positivos. Vamos conferir mais detalhes agora e também saber quais foram as startups vencedoras. A terceira edição do South Summit Brasil superou os números do ano passado. O evento reuniu 23,5 mil pessoas de 55 países. Já os fundos de investimento chegaram a 213 bilhões de dólares. O valor ultrapassou o do ano passado, que foi de 123 bilhões de dólares. O South Summit recebeu mais de 900 investidores, 140 fundos de investimento nacionais e internacionais, mais de 800 palestrantes, 7 mil empresas e mais de 3 mil startups. O encerramento, que aconteceu na sexta-feira no Cais Mauá, anunciou as vencedoras da competição de startups. Uma delas, Gaúcha. A Health Tech, Ostren de Porto Alegre, ganhou na categoria mais escalável. Essa startup conta com recursos do governo do Rio Grande do Sul para o desenvolvimento do projeto. Além dela, outras quatro também foram campeãs da competição, sendo três brasileiras e uma chilena. As categorias disputadas eram destaque, mais sustentável, mais inovadora, melhor time e mais escalável. No evento, foi anunciada ainda a data da próxima edição, que novamente vai acontecer em Porto Alegre, entre os dias 9 e 11 de abril de 2025. O South Summit Brasil vai ser realizado na capital até 2027. É a liga definitiva para o Estado, para mentes inovadoras e a cultura do nosso Rio Grande e do nosso país. É possível, no capitalismo, onde as pessoas buscam com absoluta legitimidade, a partir do seu esforço, do seu trabalho, do seu suor, vencer, prosperar, obter renda, lucro, enfim, É possível fazer isso sem destruir ninguém, é possível fazer isso sem passar por cima dos outros, é possível fazer isso cooperando, porque se nós competimos cooperando, portanto, coopetimos, nós temos ganhos coletivos que são aproveitados por todos. E nesses palcos, nesses espaços, isso se expressou de maneira muito vibrante. Com a periferia, com as grandes empresas, os grandes fundos de investimento, os alunos das nossas redes de ensino, o poder público, todos circulando, interagindo, e assim gerando ganhos para todos.